De um lado a crise econômica atingiu duramente a receita dos estados e de outro eles são pessimamente geridos. O Rio Grande do Sul há décadas, o problema não é de agora, desse governo, nem do anterior, é um problema que se estende de há muito. O caso do Rio de Janeiro foi agravado pelo irresponsável Sérgio Cabral, que continua leve, livre e solto, até quando só Deus e a justiça que sabem. Porque o lugar do Sérgio Cabral era na prisão e regime fechado com os bens confiscados. Mas a gravidade se estende a outros estados, todos aqueles que não apertaram os cintos, que não cortaram gastos, que não tiveram cuidado e não se preocuparam com a popularidade imediata, mas se preocuparam olhando a média e longo prazo com os estados, estão todos esses, estão com os tesouros em situação lamentável. Então eles não conseguem pagar o salário, não tem condições de pagar décimo terceiro, e evidentemente não tem recursos para investimento. E para custeio, vejo o caso do Rio, que enquanto tinha Olimpíada, as pessoas estavam morrendo na calçada, porque não conseguiam, não tinham acesso aos prontos-socorros, aos hospitais estaduais e tal. A situação é grave em todo o país. Agora o BNDES não tem esse papel. O papel do BNDES não é socorrer os estados nessa situação. Cabe e o Rio, o Pesão, apresentou um pacote violentíssimo há alguns dias, de cortes e de aumentar impostos, de aumentar o desconto da previdência de funcionários públicos. Vamos ver, a situação é muito grave. Agora eu espero, eu acho que todo mundo espera, é que os administradores que levaram os estados a essa situação sejam devidamente penalizados. Mas nunca são. Obrigado. Obrigado.